Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Yaki galera. Encontramos aí um bichinho pequeno aí, eu tava afim de tomar um bicho desse desde quando eu comecei a jogar Ark. O Ninho nunca me deixou tomar um bicho desse, o Tiago sempre falou assim pra mim, vamos tentar? E o Ninho sempre falava não, né? Mas fazer o que? Agora ele tá no Rainbow Six, né o Ninho? Sem vergonha. Então vamos lá galera, a gente vai tentar deitar ele, só que eu tô com medo de ir muito na beirada e cair lá embaixo, como sempre acontece, né galera? Eu sempre consigo cair lá embaixo, coisa linda velho. Cadê vocês aí, vocês estão virados aí, como é que é? Tem alguma pedra alta aí pra mim ficar? Achei aqui, achei, achei uma pedra alta. Beleza, vamos lá. Tá bom, atrás, vamos puxar dele ali atrás. Se quiser eu chamo ele, aí vai, vai colar pra pedra que eu levo ele lá. Aqui ó, essa pedra aqui ó, tem uma pedra aqui ó, meu pequeno, tá me vendo ó? Cadê galera? A gente vai tentar tomar. Ah, e deixa eu falar, tá toda a galera aqui galera. Tá o Ninho, tá o Tiago, tá todo mundo aqui reunido. Cadê, eu tô vendo a pedra, tô vendo a pedra. Olha ele aqui. Achei. É, eu vou, eu vou ficar a pé. Caramba. Tá na pedra aqui, quando ele chegar perto, ele já tira. Deixa a minha igreja escondida e vou... Isso, aí sim. Calma que o gigante, o Keto é só o... Eu andando assim, João. Ô, pra consertar a pedra, você tem que ter ela prendida, né, Tiago? Tá na pedra? Eu vou descer, hein. Não, só apertar a Y. Pode ser. Beleza. Galera, já conseguimos aqui a pedra. Tremeu. Eu acho que ele deve estar debaixo da... Da pedra aí, bugado. Ah, ele tá lá na praia. Bicho, ele tá longe, hein. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Tá, eu tô aqui. Estamos aqui na pedra. A visão que vai ser... Ah, a visão aqui vai ser meio complicado, mas tá de boa. Cadê, ô Ninho? Cadê, eu subi aqui, velho. Cadê, mano? Corre, calado. Corre, Berg. Olha aí, ó o bicho vindo, mano. Olha o tamanho do bicho, velho. Ó o bicho vindo. Cadê, eu... Cadê, eu... Cadê, ele. Corre, Berg. Vou entrar, vai ser esse bicho. Esse bicho subir aqui, eu vou ir pra cima do Keto e... Não, vaza. Atira nele, atira nele. Tô atirando. Ah lá, já deu. Corre, eu que quero. Ah, caralho, eu sou de flecha, cuzão. É uma história de amor. Sobe. Aí, pronto. Agora eu vou dar uma volta nele pra pegar minha águia de volta. Aí. Ui, quase. Cuidado, metralha. Ô, cuidado mesmo, tirar uma flechada, hein. Opa. Ui. Olha eu passando lá na... Velho, cê é louco. Ele vai voltar, não vai? Ou não? Ele tá fugindo? Caralho, ele foi pro lado da minha águia. Vem, vem, fião. Vem, fião. Eu quero ser, mano. Ele tá na minha águia. Não, tira ele. Talvez. Caralho, cacau. Uh. Atrave. Salvou a água. Agora ele dá a volta aqui por cima e pega nós. Eu acho que ele tá atrás de mim. Tá, ele vem derrubando árvore e tudo, velho. Nossa. Ui. Ai, metralha, corre com a minha. Meu Deus. Uh. Ele acertou uma porrada, velho. Acertou em mim também, cara. Não, não pá. Aí tirou. Meu Deus do céu. Vaza. Eu peguei. Nossa, eu te peguei, mano. Assobia, paga. Assobia, velho. Bom, bom, bom. Você me sequestrou no meio de uma porra dessa? Ô, louco, velho. Vai ter que subir um pouco mais, ó. Vai ter que subir um pouco mais. Vamos lá naquela pedra de volta. Não tem problema, não tem problema. Deixa eu colocar aqui o pequeno aqui. É, ou se não você fica na águia, é isso. E eu... É, eu fico atirando. Vai, vamos lá. Eu vou ficar no crédito, tá ligado? Aí o pequeno te pega na águia. Isso, eu tô aqui embaixo, pequeno. Aqui. Caramba, galera. Foi tenso agora, hein? Essa bocada doeu, cara. Foi... Foi um bom tanto da vida, cara. Ele tá lá. Pode ir reto aí. Não, não. Deve estar de frente com ela. Aí, aí, ele aí, ó. Fica... Fica parado de baixo. Aí já era. Eu e o Ninho, a gente quase... Nós, 192, ô... Isso aí é ignorância, hein? Vixe, pior que se eu atirar aqui, eu tô com medo de pegar na águia, cara. Não, pode, pode. Pegou? Não. Tá parecendo lá que você deu o dano aqui. Deu o dano. Tá dando dano. Aí. Só que o meu dano não chega nem perto do Thiago, cara. Isso é louco. Que dano é esse, Thiago? Arca ascendente, velho. Ô, louco. Isso aí é... Para de atirar e deixa o Thiago atirando que eu vou te dar um... As minhas flashs e meus darks, viu? Acabei que eu não tô vendo, não tô tendo visão dele muito bem, velho. É, ele tá... Ele tá bem embaixo aí. Ó, pega aqui. Tá pegando fogo, bicho! Cuidado, mano. Ó, dá tem que ir nessa bolsinha aí. Dá tem que ir na bolsinha. Dá tem que ir na bolsinha. Dá tem que ir na bolsinha. Beleza. Ó, agora eu pego o crossbow e o rifle. Ah, só o rifle, que crossbow tem duas aqui. É, vai que dá merda se precisa de outro crossbow, eu pego esse aí também. Nossa, pra você que o bicho ia voar aqui em cima, velho. Pegou? Não. Não, caiu aqui embaixo pra baixo. Gigante já é pela... Imagina se voar. Puxou, vamo lá. Pegou minha águia, monstro. Pegou minha águia, monstro. Cabe? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Vai correr não, bicho. Deixa eu... Cadê? Ele tá aqui embaixo? Cadê o sem ver? Ah lá, lá embaixo lá. Isso. Galera, esse bicho aqui vai... Olha só. Não, ele fica andando pra lá e pra cá. E o bicho é chato mesmo, cara. Foda de ser num deito e entre fúria, aí fodeu. Ah, ajudou demais, Thiago. Obrigado, Thiago. Cadê ele, velho? É, uai. É mais de você. É isso. Nós tá atirando. Tá... Aí, tá acertando aqui. Tá uma selvagem. Tá acertando a cabeça dele. Ah, ele foge, cara. Sem vergonha. Olha lá, fugiu de novo. Seu cachorro. Não aguenta, não aguenta. Vamos lá, galera. Vamos atrás dele. Médico, caralho. Eu vou te... Mano. Sobe, 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 sobe. Aí. Beleza. Beleza. Show. Lógico. A bocadinha que ele deu aquela hora lá doeu, viu? Oh, bicho. Ah, peraí que ele pode vir nessa perda e pular em nós, velho. Eu já não vou gostar também. Não, ele quase, hein? Ele tá meio esperto com a gente. É, siriado. É, siriado. Olha lá, o cara lá. Colocou lá. Fui tomar um giga. É, fui tomar um giga. Olha no que deu. Galera, agora é a hora. Ele bugou ali, ó. Olha no que deu, galera. Fomos tomar um giga. Olha no que deu. Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? De frente com a Ilha de Lava, do outro lado. Ô, Médio, eles são, sabe, ali na frente da Ilha de Lava? Ali, na onde? Na margem ali, na praia. Eles são ali. Só se você ir seguindo, você vai achar. Olha lá, Odinho. Pois é. Cara, eu tô com a inveja. Eu tô com a inveja desse dano do Thiago aí que falar pra você, cara. Olha só o dano que o Thiago tá dando. Nossa, 192 eu tô dando o quê? 30? Eu tô dando 30 de dano. Cara, eu acho que se fosse pra mim pegar ele sozinho aqui, sem esse dano violento do Thiago, eu acho que eu ia ficar até amanhã e não ia deitar ele. É, deitar é um dos problemas nesse servidor e em qualquer outro. Ah lá, fugiu de novo. Vai, buga, filho, buga. Não bugou, cara. Não, eu não tô nem atirando porque se eu atirar vai pegar na águia agora. Tô vendo só a... Deixa eu ver. Acertou você? Não, não, acertou ele. Show. Acertou a águia agora? Não. Vou continuar atirando aqui, eu tô meio sem visão. Mas dá pra... Ah, olha lá, ele foi pra lá. Vagabundo, cara, esse bicho tá chato, mano. Galera, um dos bichos mais difíceis pra tá tomando é isso aí, cara. Night, olha lá meu bebê lá, ô cara. Olha sim, olha sim, olha sim, só um segundo. Vê quantos minutos falta pra me dar carinho pra ele lá aqui no... Ó, eu olhei a última vez, há uns 30 minutos faltava 50. Provavelmente vai estar uns 25 por aí. Ó, eu sou um mestre. Tá 25, eu acho. Eu sou um mestre. Ai, meu Deus do céu, velho. Ah, vixi, vixi, nossa. Ah, ele é lá no meio do mato, mano. Ele é da mãe, velho. O cara que se caiu lá no meio do mato. Eu não tô conseguindo ver ele, cadê? Aí, de repente... Sumiu. Ah, não, não, não. Não, bugou, bugou ali, ó. Ele tá indo em cima da casinha ali que tá embrasado ali, cara. Aê. Ele vai pegar o carro de piteiro aí. Nossa. Tá sentindo o cheiro do... Do bafo dele. Se ele cair ali, vai ser chique. Se ele cair ali, vai ser chique. Então, se ele cair ali, vai ser bom. E olha que eu aumentei o dano, cara. Pra caramba do meu. Dois arco ascendente. É ascendente? Acendendo? Como é que é? Apagado? Como é que é? É ascendente aí. Mas ascendente não é uma pessoa banguela? É um arco banguela. Acundente, ascendente. Esse grupo aqui tinha que chamar pra ser nossa. Pra ser nossa. Não, tem que chamar, filho. Porque aqui só tem piadista. Óbvio. São piadistas profissionais, né, velho? É. Olha lá. Nossa, ele tá doidinho. Piadistas profissionais. Ele tá doidinho, mano. Bugou, bugou, bugou na casa de novo. Vai, fica aí, fião. Fica aí, bugado aí. Caramba. Galera, eu nunca... Nossa, eu não sabia que era tão difícil tomar um bicho desse, cara. Vai em direção à ilha que o Betralha tem uma outra base. E lá pra essa, ele vai chegar em nós. Olha, ele vai pular, ele vai pular. Ele tá subindo. Não, a ilha azul não. É a... É uma ilha que... Ah, aquele não sobe não. Vixe, se ele bugou aí, já era, fi. Já era. Tá dando 26 de dano, meu. Depois não adianta. Ele buga e depois volta. Olha lá, ele fugiu de novo, vagabundo. Eita, porra, corajoso, hein? É um pequeno. Vixe, acertei na águia, acertei na águia. Vai deitar a nossa minha águia aqui, mas ele tá fudido, hein? É, vê aí se o torpor dela tá caindo aí. Caramba, mano. Vixe, esse gigante... Esse jaganto... Ah, jaganto... Jaguça, sem vergonha. É o jaganto. É o jaganto. E nós aqui vai cair um metal e ela vai morrer tudo. É, não, fala o seguinte. Pousa numa parte alta aí, só pra gente ficar um pouco mais tranquilo. Sumiu o gigante? Olha lá, lá na frente. Coisa aí do gigante aí, rapidinho. Eu tenho que lá dar clean lá no gigante lá. Ah, beleza. Quanto tempo demorou? Eles demoraram o gigante lá também. Eles demoraram... Esse gigante vai demorar pra deitar. Vai. Ah, mas depois que ele der é sucesso. Tava que era mais demorado. Ele é level alto pra caralho. É, mano. Já era pra ter deitado, cara. Ele é mais alto que o meu. Eu passei. Mas aqui, gente, a gente vai levar o nosso gigante no quarto? Caramba, mano. Olha que filha da mãe. Nossa, ô... Nossa, já, já, já. Caraca, velho. Tem que ver se vai valer a pena também, né? O filho da mãe fica correndo pra lá. Cara, eu gastei uma vez aí. O Thiago tá, velho. Tá de prova. 400 dardos, 400 flechas, 200 flechas do Colosso, 400 do Thiago. Ele não tem tava aquela burra. É um dardo, velho, no gigante do Colosso, level 40, né? Deitado de dardo, é coisa demais. Ah, mas então isso aqui não vai deitar, então, não. Não, mas esse é que eu não tinha nada ascendente na época. Do Colosso, cara. Mas dava pra pouco dano. Oi? Do Colosso. Então, mas esse arco aí ascendente, como que faz pra pegar ele? Mas assim, você vai na derrubar aí. Acho que era o meu, porque o meu era 45. Olha, quando ele começa a fugir, assim, ficar meio bugado, quer dizer que ele já tá deitando, né? É, o torpor dele subiu, ele começa a... Olha, o macio. Ele fica bugado aí, já era. Tá, porque eu disse que eu tô tão... Ixi, bugou o server, cara. Não, não buga, não. Podia ter um cara corajoso, hein, pra construir alguma coisa em volta dele e deixar ele preso. Ah, tá. Não tô achando vocês. Eu tenho quatro bermutis aqui, servem dizer, sabe? Olha, nós temos um cara corajoso. O quê? Colocar os bermutis em volta dele pra deixar ele preso? É. Mas ele vai quebrar os... Ah, ele quebra, filho. Quebra tudo. Ah, mas até ele quebrar, nós deitar. Isso, buga aí, filho. Deita aí, vai, rapidão. Você ainda tá procurando os caras, velho? Caramba. Qual que é a leve dele? Cento aí? Cento aí. Volta pra base, velho. Dormar esse bicho é só sucesso. Ah, o problema é deitar, né? Porque eu acho que depois a fome, as coisas pra cair, é a mesma coisa, né? Acho que o giganto mais alto que a gente tem na base, deixa eu ver aqui, não sei. É o meu bebê que vai crescer, vai ficar level, é, acho que 200, mano. Eu atingi, foi domar o rex e voltou com o giganto. Tem algum grande com level quase 200. Se não der certo isso, nós damos um bebê gigante com metade e ele choca. Foi domar o rex e olha no que deu. É, fui domar o giganto e olha no que deu. Cara, velho. Galera, o rifle já tá quebrando. O arco já tá quebrando. Ah, não. Tiago, o seu arco aí tá de boa ou tá acabando já? Nem apareceu o vermelho ainda nele. Caramba, então o bagulho é... Ah, mano, ele tá indo pra água, velho. Ah, não, não pode ir pra água, não. Não, ele já tá vazando na água. Ah, galera. Ah lá, ele tá indo pra água. Vem, 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 vem. Vem lá, ele vai voltar. Vixi, o ataque vai voltar. Você colocou um gancho no meu kettle aqui, velho. É, eu vi, tem um cara pendurado no seu pé. É, eu vi, tem um cara pendurado aí. Faz de isca, faz de isca. É, vamos botar lá de isca. É, faz aí Anzol, mano, aí prende. É o Ninho. É o Ninho. Mano, vamos dar uma flechada nele, mano. Não pode perder o topor, não. é vamos meter no sarrafo porque se ele morrer pelo menos morre na água e vamos lá galera é o se a a que eu parir na água vai cair dentro d'água ainda não não brinca não mano puta merda velho galera tem estiver a maré ele vai levar e fazer tudo de novo a não deixa o cara quieto galera galera foi ilusitado isso aí vale mais a pena do que ficar seis horas e um bebê e a mais da da steamberry para ele cara e ele dama de novo ela até alguém que tá me puxando aqui efeito louco solta 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 eu soltar oi para você fazer um bebê velho demora muito mais e outra que você tem ajuda da galera então é melhor então eu vou voltar a steamberry vai vamos meter este aqui em bernei vai vai morrer já era morreu morreu a galera perdemos um baita do giganto agora sim agora sim eu vou colocar o título fomos domar o gigante olha só no que deu galera ele morreu infelizmente mas valeu a pena deixa eu devolver suas coisas aí o pequeno e deixa eu ver aqui o que que eu senti mentir deixa eu ver aqui pera aí eu usei um eu usei os tarde em tá ligado eu deitei um 20 lá para os meninos lá com que com as 40 flechas é que eu acho um um level mais baixo lá nós toma não sei achar um level mais baixo aí você dá um toque só que é isso daí galera vai ficar para um próximo vídeo tá porque não tenho mais o que fazer a galera aí apoiou ajudou mas ele o filha nossa parece que ele adivinhou ele falou assim ah é vocês quer me domar vai domar vai domar na água vai domar o anfíbio porque aí vocês não doma ah pera aí eu acho que é o outro então é isso aqui pera aí deixa eu ver aqui será que é esse não o seu eu dei um cadê o seu que eu pegar aqui o tiago galera então vai ficar para um próximo vídeo infelizmente aí não vai ter jeito os cara me ajudou bastante mas não teve jeito cara não teve jeito tem mais alguma coisa beleza então olha só vou mostrar que olha o cara veio preparado para batalha o pequena o pessoal bem preparado para batalha feio olha só dá uma olhada olha só sem vergonha se começou começou sorte sua sorte sua sorte sua que eu não tô com meu com a minha águia senão amanhã é levar você para dar um rolê voando mas beleza galera espero que vocês tenham gostado do vídeo esqueça de deixar aquele likezinho maroto aquele favorito se inscrever no canal do tio metralha e valeu galera aí pelo apoio dá um salve aí final aí para galera que eu vamos domar um gigante olha só no que deu E aí